Música Cidade preparada para desafios. Lugar alto, ensolarado, onde os amigos se encontram. Esta é o Moarama. Próximo da fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, o Moarama está localizado no noroeste do Paraná, em uma posição privilegiada no mapa do Mercosul. É a maior cidade de uma região metropolitana, formada por 24 municípios, que juntos somam mais de 300 mil habitantes, com alto poder de consumo. Polo Universitário. São várias instituições de ensino e quase 12 mil estudantes em mais de 50 cursos de graduação e pós-graduação. É a cidade com o maior número de construções verticais em sua média populacional. Música Referência na saúde. Conta com hospitais e clínicas em múltiplas especialidades. A palavra de ordem em um Moarama é a qualidade de vida. O verde está por toda parte. Há mais de uma árvore por habitante. O Moarama figura entre as 100 melhores cidades do Brasil em potencial de consumo, de acordo com o ranking da revista Exame. É a segunda melhor cidade do Paraná para se viver, segundo o Observatório das Metrópoles, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A indústria se notabiliza nas áreas moveleira e de alimentos. Com plantéis em processos de melhoria constante, o Moarama é a maior produtora de carne no Estado. Também se destaca na produção de grãos e no campo sucro-alcooleiro, com alta escala em tecnologia de ponta. A cidade tem como principal vitrine a Expo Humoarama. Uma das maiores exposições agropecuárias, comerciais e industriais do sul do Brasil. Com mais de quatro décadas, o evento é uma testemunha viva e atuante da evolução e do ritmo cada vez mais contagiante da nossa gente. Um desfile de raças, carne, leite, atualização, tecnologia, comércio, indústria. As mais diversas oportunidades de negócios, alegria e diversão. Gente, um mar de gente. Uma programação preparada sob medida para a grande festa do campo e da cidade. O melhor do rodeio, com os grandes nomes do Circuito Nacional. Novidades a cada edição. Todos os dias você está convidado a vir para o Moarama, a capital da amizade. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti